Ela quer, ela quer, ela quer mais Ela quer, ela quer, ela quer mais Vive me pedindo, ela quer mais Ela quer curtir a vida numa boa Não fica pra trás dela, não fica à toa Não quer coisa séria, ela quer curtir Quer sair agora e se divertir Quer comprar no shopping e no cinema Restaurante japonês já tá no esquema Compete pra ir pra praia, ela aceita Tirando a corte, ela aproveita Ela quer, ela quer, ela quer mais Ela quer, ela quer, ela quer mais Ela quer, ela quer, ela quer mais Vive me pedindo, ela quer mais Ela quer, ela quer, ela quer mais Ela quer, ela quer, ela quer mais Ela quer, ela quer, ela quer mais Vive me pedindo, ela quer mais Vem desfilando com seu corpo escultural É muito sexy, todo mundo passa mal Eu nunca vi alguém ser gata tanto assim Eu quero te amar, eu vou te conquistar Eu quero só você pra ninguém Ela quer, ela quer, ela quer mais Vive lhe pedindo, ela quer mais Ela quer, ela quer, ela quer mais Ela quer, ela quer, ela quer mais Ela quer, ela quer, ela quer mais Vive me pedindo, ela quer mais Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ela quer curtir a vida numa boa, não fica pra trás, ela não fica à toa Não quer coisa séria, ela quer curtir, quer sair agora e se divertir Quer comprar no shopping e no cinema, restaurante japonês já tá no esquema Comente pra ir pra praia, ela aceita, tira onda, curte, ela aproveita Vem despeilando com seu corpo escultural, é muito sexy, todo mundo passa mal Eu nunca vi alguém ser gata tanto assim, eu quero te amar, eu vou te conquistar Eu quero só você pra ninguém Ela quer, ela quer, ela quer mais Ela quer, ela quer, ela quer mais Ela quer, ela quer, ela quer mais Vive me pedindo, ela quer mais Ela quer, ela quer, ela quer mais Vive me pedindo, ela quer mais